A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é verdade o que escrevi um dia, pois vê-se o fogo arder, doer o resto. A tanto enfeite na palavra dita, acrescenta-se o lume da palavra. A tanto enfeite no que é só palavra, acrescenta-se a dor do que é inverso. Não gravarei nem escreverei a fogo o que quero lembrar, porque preciso. Desebrando o amor, coisa terna e vazia, como um sino de claustro despegado do seu sólido sítio de viver. Assim eu sou agora. Assim me sinto. E não engenho mais. Pela palavra, que me seja a lembrança o meu desejo e o esquecimento a mais vulgar morada. que me sinto. 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 Legenda por Sônia Ruberti